E sobre o que fazer no Natal, atitudes para o Natal. Você vai abrir sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Atitudes para o Natal. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Todos acharam, querido? Vê se tem alguém que está sem Bíblia do seu lado. Dá uma carona para ele, oferece para ele, quem estiver sem Bíblia. Isso, não deixa ninguém se acompanhar esse texto. O nosso sermão é expositivo. Nós ficaremos, então, somente nesse texto. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto. A gente só vai caminhar em cima desse texto que será lido. Lucas 1, versículo 26 diz assim. No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isso? Pois eu tenho relação, eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Com a sua sombra. Por isso, também este santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice. Sendo esse, já de sexto mês, para aquela que diziam ser estéreo. Versículo 27. Porque para Deus... O que, queridos? Não haverá... Tem gente que até vim de falar que não vai ter impossível, né? Vamos repetir. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pai, que neste minuto que ainda temos contigo, que o Senhor venha falar poderosamente sobre as nossas vidas, pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem dito aqui a nós, pai. Através dos louvores, através das nossas crianças, pai, que falaram de uma forma tão maravilhosa e de uma forma tão singela a tua palavra sobre os nossos corações a respeito do Natal. Muito obrigado pelas ofertas. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado. Mas eu creio, Deus, que o Senhor colocará uma palavra sobre os nossos corações nesta manhã, pai. Fala conosco, pai. Tira agora, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem de trazer de dispersão da mente, pai, tudo aquilo que tem de, pai, nos roubar, esse período agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Fala pra tua igreja, porque pra ti, só pra ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Chegando o Natal, daqui a dois dias, quais são as atitudes que nós devemos ter para o Natal? Atitudes pro Natal. Queridos, fiquem ligados, porque eu vou falar rapidamente. Eu quero ser bem breve dentro desse texto, pra você poder almoçar, comemorar o aniversário, poder fazer o que precisa ser feito nesse domingo. O Natal, na verdade, não é só depois da manhã, a gente sabe que é dia 25. Natal, na verdade, é todos os dias nós devemos celebrar o nascimento de Jesus nas nossas vidas. Todos os dias. Mas, muitas vezes, nós não sabemos como proceder numa data como essa. Porque o Natal é uma data muito esperada. Eu sempre falei aqui que, pra mim, os cultos mais importantes do ano, todos os cultos, obviamente, são importantes, mas tem alguns cultos que mexem muito no meu coração, que se mexem bastante, são cultos que são a Santa Ceia, cultos de Natal, o culto de Páscoa e o culto, obviamente, da virada do ano. São quatro, eu sempre falei isso aqui, quatro cultos que, pra mim, assim, eu posso estar sem a perna, eu vou estar aqui, adorando o Senhor, gripado, doente, com visto, sem visto, para os Estados Unidos, mas eu vou estar aqui, Natal, Ano Novo, culto de Santa Ceia e culto de Páscoa. São cultos que a gente não pode perder. Mas tem alguns, tem pelo menos três grupos de pessoas que celebram diferentes o culto, no caso, a noite de Natal. Tem um grupo de pessoas, o primeiro grupo, que é aquelas pessoas que comemoram mesmo o Natal, celebram o Natal. Aqueles que compram, por exemplo, obrigado, que compram o Peru de Natal, coisa boa, quem gosta de Peru de Natal aqui? Quem já comprou? Está lá no freezer, na geladeira. Só que o Peru de Natal aqui dos Estados Unidos, ele, o Peru, você sabe, ele come doce aqui, é doce, o Peru é doce daqui. Não é igual do Brasil, né? Mas você pode ir no mercado brasileiro que temos aqui e comprar Chester. Quem gosta de Chester aqui? Glorifica, aleluia. Chester é uma bênção, né? Pode comprar aquele chocotone, ô Jesus. Ou então aquela rabanada, quem gosta de rabanada aqui? Glorifica de pé, igreja, aleluia, rabanada. Coisa boa demais, né? Só tem essa época do ano, do Natal. São pessoas que comemoram, de fato, o Natal, celebra o Natal por se alimentando com a sua família, tendo uma comunhão. Tem um outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que querem que essa data passe logo. São pessoas que não querem participar desse momento, porque, de repente, teve um problema nesse ano de 2018, de repente um familiar faleceu e por essa ausência a pessoa quer que passe distante, porque é uma data entre família. De repente, nessa data tem pessoas que não querem comemorar porque aconteceu um problema dentro do ano. De repente, ele não perdeu o familiar por morte, mas perdeu o familiar por causa de um divórcio, ou porque ficou longe de um filho, ou porque, de repente, aconteceu algo dentro da casa, uma discussão, uma intriga, e você vai passar o Natal sem falar com o familiar seu. Esse grupo de pessoas existe. Aqui em Orlando, existe até um pouco mais, porque nós estamos distantes da nossa família no Brasil. Nossos pais, nossos familiares, nossos irmãos estão distantes de nós. E, ao invés de nessa data, a pessoa está sozinha aqui. ela pode até se encaixar nesse grupo de pessoas que não querem comemorar o Natal. E tem o terceiro e último grupo, que é o grupo dos religiosos. Esse é o grupo mais chato, querido. Sabe aquele chatonido? É, olha só, Natal é a comemoração ao Deus Rã, ao Deus Sol, e dia 25, era uma data que todo mundo celebrava. Não tenho paciência, cerveja, ficar ouvindo, não. Ah, não, que é Natal, todo mundo comemora, mais o Papai Noel, é o Papai Noel, o Papai Noel do que Jesus. O Natal é uma data que é o comércio, é só o comércio que está relacionado, o comércio, tudo é o comércio. E a gente sabe, não é, pastor? A gente sabe, Jesus não nasceu no dia 25. Não nasceu, porque os anjos vieram visitar os pastores no campo. Seria impossível, como você sabe, aqui em Orlando, vai às 5 horas da manhã para o meio da rua para você ver o que acontece, o santo fica congelado, aqui, 5 graus hoje de manhã, 5 graus, eu sei que eu gosto de orar na rua, 5 graus. Agora, imagine em Jerusalém, Oriente Médio, um frio, e nessa época, então, meu Deus do céu, não poderia ser nessa época que Jesus nasceu. A gente sabe disso, querido, mas Jesus nasce todos os dias da nossa vida, meu irmão. É para celebrarmos todos os dias o Natal, o nascimento do Senhor. E tem esse grupo de pessoas. E é verdade, querido, mas na verdade, o Natal é uma oportunidade que nós temos de reunir com a nossa família, celebrar uma, no mínimo, integração entre a família. Deus nos dá uma oportunidade de você juntar na sua casa, junto com a sua família e falar com ela, olha só, nesse ano, de repente, a gente teve alguns problemas, de repente eu falei de uma maneira que não era para falar, soltaram algumas faíscas nesse ano entre família, mas no Natal você está com todo mundo ali reunido e você pode dizer, não, mas estamos juntos, nós somos famílias, estamos aqui como famílias, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador e Ele nasceu na nossa vida. É uma oportunidade, Deus nos dá oportunidades e o Natal é uma oportunidade de você ter integração em família, meu irmão. Natal é uma oportunidade de você falar de Jesus, de você na mesa, na verdade amanhã, porque a gente comemora na Vida de Pata, amanhã, virada de 24 para 25, amanhã, você na mesa de Natal sua, com a sua família, você vai falar, gente, agora vamos dar honra ao aniversariante do dia que é o Senhor Jesus, Ele nasceu na nossa vida e Ele é que vai transformar o nosso ano agora de 2019, ler um texto da Palavra de Deus e compartilhar. Amém, querido? Lembra alguns anos atrás, Natal era pequeno, na verdade, a gente foi comemorar o Natal na casa de um tio meu e lá todos, eu sou pastor, eles quiserem fazer uma comigo, mas quem pegou eles no final foi Jesus. Aí me vestiram de Papai Noel, não, sai, Papai Noel, Papai Noel, não tem nem barriga para ser Papai Noel, meu Deus, não, é Papai Noel, me vestiram de Papai Noel, querido. Eu fiquei lá de Papai Noel, lá, barbaco, com um bom velhinho, vestido de vermelho, eu falei, tudo bem, deixa eu vestir de Papai Noel, deixa eles. Aproveitei também a Natal era pequeno, botei ele no meu colo, as crianças vieram, né, para pedir presente, falei, oh, 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 você tem que ser uma melhor criança, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que obedecer os seus pais, aproveitei também, me reconhecer, né. E no final, cinco para meia-noite, agora o Papai Noel vai fazer uma oração, junto aqui, todo mundo, junto, minha família inteira, você lembra, meu amor, lá na Sena Betima, minha família toda de mão dada, eu pude falar, olha, o Papai Noel muitas vezes esconde o verdadeiro sentido do Natal, porque Jesus nasceu na vida desse bom velhinho, Jesus que nasceu na minha vida, ele quer nascer na sua, ele quer transformar a sua vida, e comecei, ah, foi uma bênção total ali, todo mundo tocado pelo Senhor, porque é uma oportunidade, e muitas vezes nós que somos filhos do Deus Altíssimo, a gente perde as oportunidades que Deus nos concede, é uma oportunidade de celebrar, meu irmão, de repente tem gente que fala, pastor, mas a Bíblia não fala para você comemorar o Natal, a Bíblia não manda comemorar o Natal, a Bíblia também não fala para você comemorar o seu aniversário, você comemora, ninguém pista agora, né, ninguém pista agora, assim, a Bíblia fala, mas você não comemora o seu aniversário, você comemora, aliás, de fato, se você puxar para Lucas 2, existe uma comemoração pelo Natal sim, Lucas 2, os anjos vieram ao campo para falar com os pastores que estavam ali no campo, como eu falei há pouco instante, e ali, diz a palavra, eles anunciam o nascimento de Jesus, o Natal, Natal significa nascimento, Natal é do original latim, Natalis, que significa nascimento do Salvador, é que Jesus nasceu, essa palavra do Natal significa exatamente isso, e aqui nos Estados Unidos é Christmas, que é o culto ao Cristo, Christ-mas, ó, dando aula de inglês agora, Christ-mas, culto ao Cristo, por isso que por anos, por anos, aqueles países eles tiraram, ao invés de você falar Merry Christmas, você teria que falar Happy Holidays, porque era uma Christmas, é uma palavra que está focada à religião cristã, mas agora o Trump mudou isso, ele quebrou essa lente, agora todos podem falar e divulgar em cartões de Natal, no caso, Merry Christmas, é uma data para celebrar, para comemorar, e os anjos comemoraram, diz o texto, eles celebraram, lembra depois lá, Lucas 2, todos tocaram arpa, dando glória a Deus nas alturas, o céu estrelado de anjos, todos eles comemorando o Natal, o nascimento de Jesus, os pastores foram até José e Maria para comemorar o nascimento de Jesus, como os magos vieram do Oriente, a gente vai estar falando sobre isso daqui a dois dias, vieram do Oriente para celebrar o nascimento do Senhor Jesus, e no texto mostra o anjo Gabriel e até Maria, que morava na Galiléia, Galiléia, quer dizer, era no Nordeste de Israel, e fazia divisa com outros países e países que eram países pagãos, tinha muita mistura ali na Galiléia, era uma cidade do Nordeste, como até um pouco parecido com o nosso país, infelizmente, era uma região mais pobre, igual o Sudeste do Brasil, por exemplo, no Nordeste era um pouco mais pobre, mais humilde, e nesse local tão humilde, numa vila, Nazaré, até hoje, você foi em Nazaré, é uma rua para rir, uma rua para voltar, muito pequena, e Nazaré era a rua mais humilde onde Jesus nasceu, onde Jesus era, e o anjo Gabriel foi até ela, foi até Maria, antes já tinha ido até Isabel, sua prima, e ele fala do nascimento do Salvador, e Maria, ela tomou algumas atitudes, que está no texto, atitudes para o Natal, que você vai celebrar amanhã, e terça-feira a gente vai estar aqui na igreja, quais as atitudes que foram tomadas para o Natal, a primeira atitude para o Natal, primeiro, se eleve de maneira piedosa e humilde, o que está escrito no versículo 28, Lucas 1, versículo 28, veja sua Bíblia aberta como falei, Lucas capítulo 1, versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava disse, alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo, ela porém, olha o que Maria fez, ela porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs a pensar no que significa esta saudação, imagina, querido, vamos entrar no contexto, imagina, Maria, está ali, chega um anjo, imagina um anjo chegando hoje na tua casa à noite, chega um anjo do Senhor, e o anjo fala para ela, Maria, tu é o cara, Maria, tu é fantástica, você é a mulher de Deus mesmo, você é especial, Maria, é você, você é o cara, o que você que faria, queridos? Eu sei que muitas pessoas fariam, muitas pessoas falaram, é, sou mesmo, é Jesus, aí o anjo, aí anjinho, eu sou o cara mesmo, aí eu sou dizimista, sou ofertante, eu vou nas células, anjo, anjo, olha só, eu vou nas células, eu faço mesmo, realmente a obra do Senhor, muita gente ia ficar como? Pô, eu sou o cara mesmo, né, Valder, mas imagina falando, eu sou realmente, eu sou o cara, não é não, né, querido, eu sei que ninguém daqui faria isso, mas amém, mas o que que Maria fez? Maria olhou assim, ficou perturbada com isso, pô, não, tipo, o anjo falando, pô, você é o cara, você é benção, você é fantástica, ela olhou para ela assim, tipo, olhando para trás, eu sou essa pessoa, ela não se sentiu digna daquele elogio do próprio anjo, humilde, humildade, e é o que está voltando no meio da igreja, querido, humildade, nós para vivermos o Natal, o nascimento do Salvador, de fato, na nossa vida, a gente não pode viver esse nascimento sem ter uma vida fiedosa e uma vida humilde, ninguém glorifica nessa hora, está vendo, querido, mas a teologia triunfalista tem roubado muito isso, meu irmão, sabe a teologia triunfalista, é, você é o cara mesmo, você é o mais que vencedor, você tem que pisar na cabeça da serpente, andar em brasas de, não em brasas, mas em brasas de dinheiro, de dólar, você é isso, você é o cara, enquanto Maria falou, não, 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 eu não sou essa pessoa não, ficou perturbada com uma saudação como essa, enquanto muitos de nós, a nossa égua seria muito, muito afofada com uma elogia desse, querido, Jesus não nasceu no palácio de Buckingham, Jesus não nasceu no Copacabana Palace, Jesus não nasceu na Disney, no Castelo da Cinderela, Jesus nasceu numa, no local onde ficava animais, meu irmão, no estábulo, aliás, é um local perfeito para o Cordeiro nascer, dentro de Gustavo, olha a frase bonita que você botava no Facebook, depois do corpo, é um lugar perfeito para o Cordeiro nascer, e ele quer nascer na nossa vida também, em nome de Jesus, quebra isso, querido, de, infelizmente, muitos corações têm sido roubados com esse, com essa teologia de triunfalismo, a maior característica de um cristão é ser humilde, é ser humildade, é saber que nós não somos nada, porque ele é tudo em nós, é ele em nós, mas eu, não, eu sou o pastor, eu tenho um green card, eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos, eu tenho muitas coisas aqui, eu tenho um BMW, eu tenho um Mercedes, eu tenho três casas aqui, duas estão alugadas, meu irmão, nós não somos nada, querido, mas ele, é tudo em nós, é o Senhor, porque ele nasceu na nossa vida, só que isso tem roubado tanta gente, tanta gente que acha que é alguma coisa, e quando menos mil, Jesus puxa o tapete dele, eu me lembro de um seminarista, um seminarista, no final do seminário, ele foi pregar na igreja, na igreja que ele estava fazendo o seminário, aí ele se botou melhor terno, melhor roupa, se preparou, fez aquele sermão, agora, eu vou botar todo mundo para chorar, eu vou fazer, vai chover fogo no céu, vai ser uma bênção, se preparou muito para aquele dia, aí tinha duas senhorazinhas assim, tem mais senhoras aqui na igreja, sentadas aqui na frente assim, duas senhoras sentadas na frente do culto, e ele todo lá em pecado, uma postura de impotência, de impotente, agora vai ser, vai ser bênção, aí o pastor chamou, agora seminarista, por favor, pode subir, o nosso seminarista e concluir o seminário com êxodo, vai dar a palavra de hoje, aí todo mundo aplaudiu, o seminarista subiu com aquela postura assim, tipo, é agora, pisou na cabeça da serpente, e subiu, chegou, abriu a bíblia, abriu o sermão, olhou para a igreja assim, deu branco, ele começou a ficar nervoso assim, deu branco, ele não sabia o que falar, ficou parado assim, imundo assim, aí o que aconteceu, começou a chorar, entrou em crise, começou a chorar, aí desceu, com a cabeça baixa, tinha saído da maneira que ele subiu, hum, eu vou repetir em francês, que às vezes em multidocente não entende muito bem, as velhinhas falando uma prótica, ou não, já seis idosos, comentando uma com a outra, se ele subisse para o palco da maneira que ele desceu, aos prantos, humilde, com a cabeça arriada, ele teria descido da maneira que ele subiu, é humildade, porque não somos nós, querido, não é o que eu vou falar, é o que ele tem para falar conosco, é o senhor que faz diferença na nossa vida, a essência da humildade é você não se reconhecer, e a gente tem essa, infelizmente, por causa da teologia barata que está se fregando hoje, aí se eu vou repetir, a essência da humildade é você não se reconhecer com o que Maria fez, é você não ser, tipo, não, quem é essa pessoa, ela ficou perturbada, não sou eu, não sou isso, não, quem é isso? Uma igreja foi dar um prêmio para a pessoa mais humilde da igreja, aí fizeram uma votação, quem é a pessoa mais humilde da igreja? E elegeram a pessoa mais humilde da igreja, o pastor da igreja, aí deram o prêmio para o pastor, botaram uma medalha no pastor, o homem mais humilde da igreja, aí na semana seguinte, pediram para levar a medalha na semana seguinte, na semana seguinte, a igreja foi e tomou a medalha do pastor, por quê? porque ele se fosse realmente humilde, ele não ia receber a medalha, tomar a medalha, essa hora é para você rir, que isso é uma piada, meu Deus do céu, mas por quê? Porque, vou repetir então a frase, para você que der a piada, a essência da humildade é você não se reconhecer, ah, meu irmão, quer viver o Natal, um grande Natal na sua vida? Ele é mais humilde, às vezes, aqui, Deus te dá uma condição um pouco melhor, lá no Brasil, Natal do ano passado, você tirava foto, e botava, era foto de um frango da padaria, e você fala, olha o meu peru de Natal, aleluia, os invejosos vão dizer que é frango, mas é peru de Natal, aleluia, e hoje, de repente, você pode ter um camarão na moranga no seu Natal, pode ter um peru, querido, tem muita gente sofrendo aqui nessa terra, vamos cuidar com a falta de humildade e piedade também, tem muitas pessoas que vão passar esse Natal chorando, tem muitas pessoas que vão passar esse Natal triste, a essência do Evangelho é a humildade e a piedade, infelizmente, as redes sociais têm roubado isso, as pessoas só querem tirar foto, de tirar foto com cinco camarões VGs na mão, mas depois está com dívida, não consegue nem pagar a conta da sua casa de direito aqui, por falta de humildade, por falta de, a gente tem que ser piedoso, convide pessoas para passar o Natal com você aqui, meu irmão, você que mora aqui em Orlando, é uma oportunidade, querido, tem pessoas que estão sozinhas aqui nessa cidade, chamam para a sua casa, não, vamos lá, vamos estar comigo, traz uma rabanada, aleluia, traz um paletone, um brasileiro e vamos lá, vamos comemorar junto, não deixa ninguém sozinho não, meu irmão, não deixa ninguém sozinho nessa cidade, porque isso faz diferença contra a virada, muita gente que na virada do ano dorme seis horas da tarde, em depressão ainda, porque não tem ninguém para estar celebrando junto com ele a virada do ano, é essa hora que você tem que levar ele lá para o lixo, lá na igreja, nós teremos a celebração do Réveillon, tem que levar ele, em nome de Jesus, amém, fala para o pernão, meu irmão, vamos comer rabanada, mas você vai levar pessoas com você também, não, Deus é o que diz Jesus, Deus é o que glorificou, a rabanada, mesmo mais, segundo lugar, atitude para o Natal, e segundo, confie no Senhor, é o que está escrito no versículo 31, confie no Senhor, o versículo 31 diz, eis que conceberá e dará a luz de um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim, versículo 34, olha o que Maria diz, então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum, diferente de Zacarias, 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 ele, quando foi receber a notícia que a sua esposa, Estélio e Isabel, ia ter filhos, veio o anjo, mesmo anjo, mesmo anjo, Gabriel, Gabriel foi até Zacarias e falou, Zacarias, olha só, sua esposa vai ter um filho, e falou, assim, falou, como assim, vai ter, vai ter, minha esposa já tem idade e ela é Esté, vai ter um filho, anjinho, hoje, peraí, Zacarias é carioca, o, o, qual é meu filho, o que é isso, o que aconteceu com Zacarias? Ficou mudo, até o dia do nascimento de João Batista, aí o anjo veio e disse, está a Maria, Maria tomou uma postura, uma atitude para viver o Natal totalmente diferente, ela confiou, quando a gente falou, olha, vai nascer o Senhor, o Salvador, o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ela olhou assim, falou, eu nunca tive relação com homem algum, como isso vai acontecer? Traduzindo essa pergunta, às vezes a gente não consegue dimensionar, ela estava querendo dizer, olha só, eu nunca tive relação com homem nenhum, mas eu creio que isso vai acontecer, eu só estou curiosa para saber como, do tipo, palavra para a nossa igreja aqui, ano que vem, nós teremos 200 membros aqui na nossa igreja, amém? Agora, você já está acompanhando, não tem só três a meio, não, tem mais a meio, agora Deus, teremos 200 membros aqui na Atitude Orlando, aí de repente você pode pensar, alguns podem pensar como Zacarias, ah, 200 membros, aqui cabe 100 pessoas, e como é que vai botar 200 membros aqui nesse lugar? Outras, como eu penso, da seguinte maneira, ah, 200 membros em 2019, só estou imaginando como vai ser esse milagre que Deus vai fazer sobre a Atitude Orlando, vai ser um espaço maior, a gente vai ter um espaço que vai caber 10 mil pessoas e vamos fazendo compartilhado, vai crescendo compartilhado, eu só penso da seguinte maneira, querido, como vai ser isso? de repente Deus tem uma palavra para você, eu vou te dar o green card, aleluia, e de repente você pode, você tem que pensar da seguinte maneira, Senhor, como Maria, eu nunca tive relação com o meu, Senhor, eu estou sem status aqui na América, eu perdi meu status de visto, mas eu confio no Senhor, o Senhor vai me dar essa unidade, como, eu sou tão curioso, como Maria falando, eu sou tão curioso para saber como vai ser, você vai ter uma empresa aqui na América, que como alguns, Deus já tem essa palavra na sua vida, amém, querido? Aí de repente alguns pensam, só quatro, amém, você vai ter uma empresa grande aqui na América, em nome de Jesus, o Atitude Market, que a gente falou alguns curtos atrás, vai contratar um monte de gente da igreja, isso é benção, aí de repente você pode estar pensando, hoje eu não tenho nem trabalho fixo, eu trabalho dia sim, dia não, dois dias não, dois dias sim, eu sou tão curioso, como o Senhor vai fazer isso? isso é confiança, confiar é você receber a palavra de certeza que Deus vai fazer na sua vida, porque é o Senhor que vai fazer, você confia, Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus, independente da condição sua hoje, como ela, ela era estéreo, mas ela confiou, eu só estou curioso, para saber como vai ser, aqui eu estou muito curioso para saber como é que vai ser esse ano, 20 batismos, eu estou imaginando as 20 pessoas de ano, você vai me ajudar a batizar lá no tanque, vai trazer duas pessoas para a igreja, vamos batizar juntos lá, só estou curioso para saber quem vai ser os próximos 20 líderes de célula, daqui da igreja, Deus vai fazer, só estou curioso para saber quem é que está aqui, que vai ser essa pessoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque eu creio, eu confio, que é o Senhor que vai fazer, querido, Deus não tem compromisso, é com a nossa vaidade, que às vezes nossos sonhos são as vaidades, não, eu quero ter o melhor carro, lá para o seu pastor, abrir uma Porsche ali na internet, o seu drive, é lá que eu vou, vou dar sete voltas, não vou, querido, Deus não tem compromisso com as nossas vaidades, Deus tem compromisso com a sua palavra, a palavra que ele tem para a sua vida, ele tem compromisso, mas com as nossas vaidades, ele não tem compromisso, a gente tem que confiar, uma menina foi atravessar uma rua muito movimentada de carros com o seu pai, e ela agarrada assim, que nem a Julinha assim, agarrada na mão do papai dela assim, e o pai assim, preocupado para atravessar aquela rua, deu uma brecha, correu assim com a filha, e foi com a filha, conseguiu chegar do outro lado, aí a filha, quando atravessou a rua, falou, papai, aquele prédio ali, você está vendo, tem dez andares, aí o pai olhou assim, mas como assim, tem dez andares? Não, eu fiquei contando ele, antes de ele atravessar, quando estava atravessando, eu fiquei contando os andares, tem dez andares, por que ela teve tempo de contar os andares, querida? Ela não se preocupou com os carros, vindo e vindo, ela confiou no seu pai, a gente tem que confiar que Deus é que vai fazer na nossa vida, tem hora que você tem que só segurar na mão do pai, atravessar no meio desses carros, que querem te atropelar toda hora aqui na América, que querem passar por cima de você, confie que Deus é que vai fazer, meu irmão, tem uma palavra na sua vida, confie que é o Senhor que vai fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, é o Senhor que faz, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Amém. Amém. Em nome de Jesus, o balanço do meu irmão fala, confia, meu irmão, em nome de Jesus, você está muito parado em golpontas, e confia, querido, e confia, dá a mão para o teu pai atravessar essa rua. Eu me lembro que eu era estéreo, querido, eu podia ter filho, e numa reunião de pastores em São Paulo, tinha mais de 3 mil pastores e líderes, no meio da reunião, a pessoa que estava trazendo a palavra, ele parou no meio da reunião, contou assim para mim, para a Jaçone, só para os meus dois, pediu para eu e ela, nós ficávamos de pé, e começou a dar uma palavra que a gente já tem esse filho. Deus mandou, dizia, de 3 mil pastores ali, Deus vai dar esse filho e vai ser uma bênção na casa do Senhor. Então, a palavra foi lançada, eu estéreo, eu nunca podia ter filho, voltou para casa. Só que, quando a gente voltou em São Paulo, a gente parou em Penedo antes, a gente parou em Penedo, aproveitar, quem faz Penedo aqui, bença, né? Ô, coisabó, aquele fundinho de lá, ô, Jesus, bença demais. Aí paramos em Penedo, ficamos lá em Penedo, bença demais, aqui está o prêmio de Penedo hoje aqui, a obra. Aí, eu estou vendo a Jacione pedir para entrar em uma loja, acho que eu já falei isso aqui uma vez, entrou em uma loja, assim, de roupa de criança. Eu falei, mano, será que ela não sabe que eu sou estéreo? Ela não sabe que eu sou estéreo? Entrou em uma roupa de criança e lá no Brasil, agora acho que não tem mais, né? E aquilo existe, óbvio, aqui na América, tinha o Guia 4 Rodas. Quem conhece o Guia 4 Rodas? Ele não tem a 4 Rodas? Você diz lá no Guia 4 Rodas se a loja ou o restaurante se é barato ou caro. Se tem um cifrãozinho, é barato. Se tem dois cifrãozinhos, se preocupe que você vai quebrar. Três cifrãozinhos, é o diabo e a pessoa que está ali. Quatro cifrão, o diabo, o devorador, o capeta, cinco, seis, aí a morte já acabou. E essa loja que a da Sônia entrou que o Espírito se franzia assim, eu falei, ah, meu Deus, o que ela está fazendo aí, Jesus? Eu entrei com ela, ela pegou uma roupinha assim de um bebê, de macacão amarelo, de crochê, ela olhando assim, olha amor, que lindo. Aí eu olhei assim, a primeira coisa, o homem não olha se é lindo ou não, você olha a prenda, o homem olha o preço, o homem não vê. Dependendo do preço, ele fala se é bonito ou feio, se depende do preço. Eu olhei assim, eu vi o mundo de zero, assim, falei, gente, não entende, tá lá, tem um pouco, tá muito caro o negócio. Eu falei, amor, eu falei, é da Sônia, olha, eu sou esteiro, quando você vai comprar um macacão? Ela olhou assim para mim, aí falou, você não confia na palavra que o senhor liberou para a gente, que a gente vai ter um, sabe? É tão bom ter crente dentro de casa, né, querido? Tem uma crente dentro de casa, é ela. agora teve. Uma bênção. Na hora que ela falou isso, eu falei, amém, bora, compra logo, vou fazer um parcelamento lá no banco, etc. Bênção. Por quê? Confiança, confiar, é mesmo que você não seja a sua realidade, como vai acontecer isso, eu sendo virgem ainda? Mesmo sem ser a sua realidade, como vai acontecer isso, se eu perdi o meu status aqui na América? Como vai acontecer isso, se hoje eu nem trabalho direito eu tenho? Queridos, confia que é o senhor que vai fazer. A palavra que ele tem na nossa vida, ela vai se cumprir, Deus vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Aplausos o senhor por isso, querido, que é o senhor que vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. as coisas para o Natal, aceite a vontade de Deus. É o que está no versículo 38. O versículo 38 diz, então disse Maria, aqui está a zerva do senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Maria aceitou a vontade de Deus, mesmo sabendo, queridos, o contexto dessa época, se hoje em dia, uma mulher que não é casada, não casou, tem um filho com uma pessoa, sem ser casada, mesmo no mundo tão contemporâneo como está agora, tão doido, as pessoas olham meio assim, não casou, não está juntado, não tem filho. Agora imagine nessa época, século I, uma mulher fica grávida, e ela com essa gravidez, que não era de José, era de outro sujeito, Espírito Santo, ela tem que aparecer grávida para uma sociedade machista ao extremo nessa época. Maria sabia que ela ia sofrer consequência disso. Ela já começou a sefrer da consequência dando a notícia para José. José, nossa, eu estou falando um negócio para você, aí José, fora minha filha, não, eu tenho um negócio para eu te falar, muito sério. Mas o que houve? Maria, pode falar, Maria tinha 16, 17 anos nessa época, um adolescente. Olha, estou grávida. Aí José olhou assim, ué, diminuiu ela. Quem é esse cara aí? Quem é esse sujeito? Como assim grávida? Não, estou grávida. Quem é esse cara? O pior, o Espírito Santo hoje é conhecido da gente, naquela época não tinha, não era conhecido do Espírito Santo. Então, o sujeito é chamado Espírito Santo. Espírito Santo conheço Marco Aurélio, nome composto, não é Marco Aurélio, Tomás Jaquino, Espírito Santo. Quem é esse cara? Diz a Bíblia que José largou Maria, queridos, deixou ela. Aí foi quando o anjo apareceu para José, e falou, ô Zezinho, volte lá, rapaz, é comigo, é Deus, é o Senhor que está fazendo, que vai nascer nela, o Salvador do Mundo, e aí Maria pôde voltar, o José pôde voltar para Maria, e depois que o anjo Gabriel apareceu para José, nunca mais apareceu para Maria, só apareceu para o chefe da casa, que seria José, como a Bíblia nos fala. Por quê? Maria paga um preço. Eu fico imaginando os vizinhos, ah, vizinho é uma coisa muito boa, quem gosta de vizinho? Que coisa boa, ninguém vai botar a mão, nem eu também, é uma vizinha coisa boa demais. Os vizinhos assim, tudo comentando, no WhatsApp do grupo do condomínio, do Neighborhood, ah lá, aquela menina de 16 anos, ela me enganava, é o tamanho da barriga dela, e os vizinhos comentando um do outro, falando, ela era tímida, não, ela levava só para baixo, assim, ela era tímida. Maria pagou o preço alto, querido. Quando Maria falou, que seja feita a tua vontade na minha vida, ela sabia o preço que ela ia pagar. Mesmo sendo difícil, para ela viver o Natal, o nascimento, ela tinha que aceitar a vontade do Senhor, que ia ser difícil para a vida dela, não foi fácil. não foi fácil receber como um adolescente, grávida, numa sociedade tão machista como era na época, daquela maneira. Mas Maria, o que que eu fiz? Seja feita a vontade do Senhor. Aconteceu alguma tragédia na sua vida, nesse ano? Seja feita a vontade do Senhor. Aconteceu algum problema dentro da sua casa, da sua família? Seja feita a vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica brigando contra a vontade de Deus, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, querido. É o Salvador que estava nascendo. Deus tem um propósito naquilo que você está sofrendo. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Para de ficar lutando contra aquilo que é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas é para nesse ano, como é o meu caso, passar o Natal longe do meu pai e da minha mãe, estou passando junto do meu pai e da minha mãe, meus sobra são meus pais e minha mãe. Glória a Deus. Mas meu pai biológico e minha mãe, estou no Brasil. Seja feita a vontade do Senhor. Vou ficar lutando contra? Ah, mas meu familiar nunca vai vir aqui na América porque ele não tem como ter visto. E eu vou ficar aqui, eu estou sem status, não tem como voltar para o Brasil. Seja feita a vontade do Senhor. A gente fica lutando contra a vontade do Senhor. Deus tem propósito através da vontade dele na sua vida, meu irmão. Ele luta, se Deus quer fazer na sua vida muito mais, o Natal, o nascimento do Salvador está em mim, você em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, em quarto lugar, atitude para o Natal, crema impossível. Está escrito no versículo 37. Lucas 1, 37 diz assim, Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse verso me norteou anos da minha vida. Anos, quando eu fiz tratamento com atitude de idade, médico coliaceônia, e até o último dia que o médico olhou para mim e falou, rapaz, não tem jeito, tem que adotar. Não dá para você ter, não tem como você ter filho. Não tem. E eu me peguei Lucas 1, 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. O que ele prometeu vai Natal, vai nascer na sua vida. Ainda não nasceu, está de repente distante, não é virgem, não tem como. Mas o que ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Deus é aquele que vai cumprir as promessas dele na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem promessa de cura na nossa vida. Quem duvida que Deus tem promessa de cura aqui na nossa vida? Deus vai curar nossas vidas. O Léo foi curado, como eu falei há duas culturas atrás. Uma doença que é incurável, meu irmão. E como é que está, Léo? Pode comer carninha ainda? Vamos comer carninha? Ele não podia comer carne, porque ele podia morrer no dia seguinte. Por causa da taxa de... Suridecantas lá, que tem lá de... Sangue, né? É isso, isso aí. Todo mundo entendeu. O que é espiritual, entendeu o que eu falei? Mas, nessa taxa, ele podia comer carne por causa da proteína e morrer. Por causa do sangue dele. Mas, por quê? Vamos ler de novo. Por que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas? Isso é uma frase que você tem que colocar no postiche, na sua porta, em tudo que é lugar. Porque para Deus não haverá impossíveis. A Mariana, né? A Mariana, que é daqui da célula do Zumba, me lembra ela aqui. Eu falei, aqui no pulpo, inclusive, do adesivo que era para colocar no carro dela. Que ela sonhava em ter um carro. E teve um carro. Só que a primeira atitude da Mariana falou, Pastor, eu quero que o senhor olhe o meu carro. O senhor vai orar o meu carro. Vou botar o adesivo, né? Porque o pastor vai orar o seu adesivo, né? Então, eu vou botar o adesivo lá. O senhor vai orar o meu carro. Aí, eu orei, abençoei o carro dela. E, nessa semana, na verdade, na semana passada, ela teve um acidente de carro, queridos. Assim, terrível, terrível. E, no hospital, internada, os médicos vendo o que aconteceu no acidente, todos falando para ela. Mariana, era para você ter morrido. Só que Deus tem promessa na vida dela. A oração do justo muito pode, em seus efeitos. Era para morrer. Mas, sabe o que aconteceu com ela? Não teve um arranhão. Teve um problema no pé. O pé dela ficou esmagado, o pé esquerdo dela. Eu fui visitar ela essa semana. E ela falando assim, Pastor, é a oração da igreja que fez eu não morrer. Eu estou aqui conversando com você hoje. Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos todos fechar o nosso episódio, roubar a nossa cabeça nesse instante, que nós vamos orar. Aleluia.